É uma honra enorme a Banda Simónia Portuguesa estar a gravar esta obra com a presença do produtor José Alberto Pina, uma obra que acabou recentemente de ser estreada em Espanha e que nós temos o privilégio de gravar em primeira mão para a editora Molenar. Neste CD já estão outras obras também em cartaz, também obras da editora Molenar, o Cartoon, Charles Chaplin, o How to Train Your Dragon e o E.T. para completar o CD. Portanto, trata-se de um CD para chegar também a outro tipo de públicos, um CD de obras de bandas sonoras, de filmes e que espero que sejam depois do agrado do público e que certamente o Paulo Constantino, aqui o nosso técnico principal da Fináudio, vai realizar um trabalho de excelência como é costume, isso é o Apanache. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bueno, pues estamos aquí en Casa da Música, de Porto, con el Maestro Ferreira, con Banda Sinfónica Portuguesa, con Afinaudio, con el responsable musical y artístico de la editorial holandesa Molenar. Y estamos aquí grabando mi último nuevo trabajo, Gossip, el barco fantasma, y con esta combinación de ingredientes la verdad es que poco más se puede añadir. Estoy seguro de que va a ser un gran trabajo artístico y musical en este nuevo CD de la editorial Molena y este fantástico grupo humano que es Banda Sinfónica Portuguesa. Música 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 Música